E aí pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memórias Sobrenatural Pessoal, é o seguinte, estou próximo ao local, correto? É a primeira vez que estive aqui, eu fiz uma filmagem Em frente a esse local aqui, como vocês podem ver, certo? A porteira, aonde eu vou atravessar pra chegar até o local, eu estava aqui do outro lado Mas eles fizeram isso aqui devido ao choro que escutam Como se fosse um auxílio, alguma coisa, pra estar iluminando o caminho Pra essa entidade, pra o que seja o que esteja lá, certo? Pessoal, dessa vez eu vi com o intuito De estar resgatando o quadro, tá? Aonde tem a menina que chora, tá? E vou pedir a permissão pra estar fazendo isso Dentro do local, se ainda estiver lá, certo? Então eu vou estar resgatando esse quadro, certo? Com a permissão do que esteja lá, certo? Então a gente vai aí com mais um Memórias Sobrenatural E aí Amém. 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 É isso aí pessoal. Choveu bastante aqui. Horrível a estrada ali. Risco de tá. Atolando o carro. Sozinho é complicado entendeu. Pessoal da última vez que eu vim aqui. Certo. Isso aqui tava cheio de plantações. De milho. Dessa vez já não tem mais nada. Música. 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 A gente já tá se aproximando aqui pessoal. Da casa correto. Por enquanto tudo tranquilo Pessoal, a última vez Nossa, já comecei a sentir um arrepio aqui Olha só Já comecei a sentir um arrepio aqui Cara, foi justamente aqui Onde aconteceu os negócios aqui No milho A casa está bem ali, certo? E ali eu vou ver se eu foco pra vocês aqui Ali, olha Certo? E a última vez que eu vim aqui Deu pra escutar perfeitamente O choro Da menina, certo? Vou ter que passar pelo mesmo lugar aqui, pessoal Não é legal aqui O mato já está bem alto Nessa parte aqui Certo? Vamos lá Opa, 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 opa Como eu falei pra vocês, pessoal Aqui É muito perigoso Essa questão de cobra De qualquer outro tipo de bicho Entendeu? Cara, você é louco A altura do mato aqui Ai, minha nossa Parece que eu estou escutando alguma coisa Isso aí é louco Cara, eu tenho que encarar isso aqui de novo, pessoal Meu, não é fácil, certo? Perfilmar aqui Principalmente sabendo que eu já passei aqui O que eu escutei Opa, 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 opa Cara, você é louco Dá pra escutar as coisas aqui, pessoal Olha isso aqui, ó É o que eu vou ter que encarar É isso aí, vamos lá Eu passei uma vez Eu vou passar outra O problema aqui, pessoal É que tem que ser de joelho aqui, ó Deixa eu arrumar aqui A lanterna Opa, 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 opa Até parece que eu estou escutando alguma coisa aqui, pessoal Opa, opa, opa Minha, nossa, cara Olha isso Olha isso Você é louco, mano Você é louco, mano Cara, cara do seu Cara, não sei se a câmera pegou, cara Eu escutei aqui em cima Você é louco Olha isso aqui Olha isso Olha isso Olha isso Olha, nossa Opa, 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 opa Opa, opa, opa Pessoal, eu estou escutando, cara Eu estou escutando Fala o que aconteceu ali, ó Opa, opa, opa Cara, você é louco, mano Pessoal, quando eu começo a me arrepiar assim, ó Olha isso Olha isso Olha isso Cara, é o sentimento da aproximação, ok Pessoal, a casa está logo ali, ó A casa está logo ali, ó Vou ver se eu mostro para vocês Olha ali, ó Cara do céu Que sentimento horrível que eu tive agora, pessoal Cara, eu senti alguma coisa perto da gente, cara Minha nossa, cara Olha isso aqui, velho Minha nossa, mano Olha isso, pessoal Cara do céu Você é louco, mano Cara do céu Você é louco, velho Olha isso aqui, pessoal Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Ai, minha nossa Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Você é louco Opa, opa Opa, opa Opa, opa Você é louco, pessoal Cara Minha nossa, não Vamos lá para casa Vamos lá direto Vamos direto para casa, pessoal Cara, olha isso aqui Olha isso Você é louco Eu estou impressionado, cara Vou ter que passar aqui por baixo dessa vez, pessoal Vamos lá Ai, minha nossa Olha só, pessoal Faço questão de mostrar isso aqui, ó Olha isso, ó Tem muita gente que vê isso aqui, ó Tá vendo aí, ó Tem muita gente que vê isso aqui, ó E fala que isso aqui É fio de nylon Ó Ó Olha isso, ó A T de aranha Certo? E os fios dela Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa Você pode aparecer para mim? Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa Estou pedindo Você pode aparecer para mim? Você é louco Minha cabeça está cheia de terra, cara A hora que eu estava passando ali Você é louco Cara, o lugar aqui é muito sinistro Pessoal, eu sei que Que a gente não pode mexer Nas coisas, certo? Eu entendo Algumas coisas Da última vez Do lado de lá Eu vi um vulto passando Certo? Fora as coisas que aconteceram E os gritos Tá? Eu sei que a gente não pode mexer Certo? Mas eu vim resgatar Aquele quadro aí Porque ficou um sentimento Em mim De estar fazendo isso aí Correto? E eu espero Que ele esteja aí Vamos cair para dentro Na verdade Eu vou dar uma volta aqui E nós vamos cair para dentro Vamos cair para dentro Vamos cair para dentro Vamos cair para dentro Você é louco, pessoal Pessoal, tem que ir esperto Aqui no chão também Entendeu? Ai, minha nossa Você é louco Opa, 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 opa Pessoal, nós vamos Peço licença aqui, tá? Você é louco Meu Deus inteiro Arrepiado, pessoal Cara do céu Até as costas, mano Olha isso Olha isso Até as costas Pessoal, tem que ir com cuidado Aqui por causa de cobra também Entendeu? Eu vou até o final ali Até o fundo Eu vou até o fundo ali Eu ainda não consegui visualizar o quadro Mas eu vim aqui resgatar Com a permissão Certo Dessa entidade Que se aloja aqui nesse local Não estou confrontando nada Certo? Vamos lá, pessoal Você é louco Da última vez aqui Esses negócios aconteceram tudo Perigo aqui também, ó Tá louco? Perigo aqui também, ó Perigo aqui também, ó Perigo aqui também, ó Bom pessoal, é o seguinte Quando eu vim aqui pela primeira vez Tem uma outra coisa Que eu escutei Que eu escutei não, desculpa, eu escutei também Mas que eu vi Bem ali ó, bem ali ó Passando ali ó, uma coisa branca Entendeu? Estranho né? Cara do céu Pessoal, vocês não tem noção mano De como eu fiquei arrepiado agora Olha isso ó A minha presença te incomoda aqui? A última vez você teve um contato comigo Eu sei que você ainda permanece aqui Opa, 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 opa Eu sei que você ainda permanece aqui Você pode dizer algo pra mim? Cara, o mato tá bem alto aqui Nós vamos entrar aí Certo? Minha nossa Que sensação horrível Cara, que sensação horrível, pessoal Ai minha nossa Cara do céu Cê é louco Eu peço licença aqui Cara do céu Cê é louco, mano Olha só Olha isso, pessoal Olha isso Olha isso Cara, minhas pernas ficam bambas agora Eu não vim aqui pra confrontar, certo? Pessoal, é o seguinte Tem muita gente que pede pra eu trazer água Pô, cara, mas sem chance Cê é louco Cara, que vento aqui que tá batendo em mim, ó E não tá mexendo nada Vocês não tem no... Escuta, 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 escuta Cara do céu Eu tô inteiro arrepiado aqui dentro, pessoal Eu não vim aqui pra confrontar Olha isso aqui, pessoal Opa, 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 opa Cara do céu Horrível tá aqui dentro Pessoal A vizinhança Que tem Sítios ao redor E quem passa na estrada Diz escutar choros aqui, entendeu? A primeira vez eu relatei aqui Eu tô pedindo você Cara, cê é louco Cê pode se manifestar de novo? Olha só, pessoal Eu não sei o porquê o sentimento Mas eu vim resgatar esse quadro, certo? Cê é louco Opa, 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 opa Preciso colocar o chão aqui, certo? Porque é complicado aqui, ó Não consigo entender isso aqui, ó Sei lá se foi uma cama Ou o que que é Ou não sei Certo? Pessoal, é o seguinte Da última vez que eu estive aqui, ó Essa janela Ela fechou Que vocês não tem noção Ai! Cara do céu Cara do céu Ai, minha nossa Cê é louco A minha presença te incomoda aqui? Que que é isso aqui, ó Olha isso, pessoal Olha isso, cara Pessoal Eu vou falar Eu fico O meu estômago dói Não tem como segurar essa respiração Certo? Não tem como Tá? Toda hora esse sentimento De que tem alguma coisa Atrás Ou do lado Eu tô pedindo Eu tô pedindo Opa, 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 opa Cara do céu Pessoal, é o seguinte É horrível, cara Aliás, o lugar não é legal, entendeu? Eu tô pedindo Eu posso estar levando o quadro Com a tua autorização Eu tô pedindo Pra entidade que abriga aqui Cara, quando eu estive aqui dentro Eu escutei o choro Cês não tem noção Eu tô pedindo Com a tua autorização Eu posso levar o quadro? Eu posso resgatar esse quadro? Ai, minha nossa Olha isso, pessoal Cara do céu Olha isso aqui É isso aí, pessoal Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Você é louco, mano Peço que nada me acompanhe Eu peço Que nada me acompanhe Ai, minha nossa Com mais um Memória Sobrenatural 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 Memória Sobrenatural Com mais um 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 Memória Sobrenatural